Ó, Tenente, o que que nós estamos fazendo nesse lugar aqui? Ryan! A sua missão de hoje, Ryan, é trabalhar de servente. Quê? Servente? Ryan, no exército você tem que ser de tudo. Ó, Tenente, mas o que que eu vou ganhar com isso? Ganhar? Você ganha força, Ryan, e equilíbrio mental. Ai, 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 força. Ah, meu, Tenente, pelo menos você vai me ajudar, né, Tenente? Começa sua missão sem reclamar, Ryan. Opa, moço, deixou a carteira cair. Ó, Tenente, dois segundinhos. Ryan, você está em missão. Tome, moço. Eu estava procurando ela. Muito obrigada, viu? Adoro o homem do exército. Você viu isso daí, Ryan? É, elas são gamadas nos Tenente. Tenente, sacana, senhor. Era pra esse beijo ser meu. Brincadeira, hein, Tenente? Opa. Ah. Ó, Ryan, eu falei que vocês têm missão. Pode ficar à vontade, Tenente. Mas cadê essa morena? Ah, você piscou pra mim? Ai, gracinha, que bom você ter encontrado o meu castigão. Agora você vai ter a recompensa. Que eu te encher de beijo, meu bem. Pera aí, meu esquema é outro. Aita, agora beija. Vai, Tenente. Uhul. 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 Uhul.